Eu tenho um passarinho O canário vai cantando Canta, canário, canta E o seu João levanta Canta, canário, canta E o seu João levanta E o canário teimoso Diz o Beto Peneta Nem comete, nem dorme Tocando o barinete Ai, que coisa absurda Diz a dona Raimunda Coitado do canário Está morrendo DJ Amaury IBK Produções A melhor E ponto final Meu canarinho gosta Demais da Marieta Gosta até no escuro Como ele vale tudo Não tem medo de nada Só pra qualquer parada É muito inteligente Bicho polivalente Já contei a história Do meu lindo canário E por pouco, muito pouco Ele não se acabou Já contei a história Do meu lindo canário E por pouco, muito pouco Ele não se acabou Já contei a história Já contei a história Do meu lindo canário Apoio Agência EG NK Arte Mídias Mar de Prata Leta Tur E Eric dos Cortes Ganalho E por pouco, muito pouco Ele não se acabou Ele não se acabou E por pouco, muito pouco E aqui É isso aí E então Pessoal É isso aí E